E aí galera, beleza? Aqui é o DC e hoje vamos aprender a desenhar a Nami do anime One Piece. Se mais é longa, vamos iniciar com um círculo. E para vocês aprenderem a fazer um círculo de forma bem original, 99,9% do círculo perfeito, vamos utilizar uma régua. Nosso círculo vai ter um diâmetro de 5 cm ou 50 mm, lembrando que eu vou trabalhar com milímetros. Para quem não conhece milímetros, já expliquei em vários vídeos. Cada milímetro é cada ponto deste. E cada número deste que 1, 2 ou 3 significa 10 milímetros. 1 é 10 milímetros, 2 é 20 milímetros, 3 é 30 milímetros. Se eu pedir que coloque 33 milímetros, vem aqui no 3 e conta mais 3 pontos deste. 1, 2, 3. Beleza? Então vamos trabalhar aqui, vou ensinar a vocês como fazer um círculo. Vocês colocam aqui no 25 cm ou no 2,5 cm e no 5 cm. E marca os pontos. Em forma de cruz. Agora em forma de X. Aqui é sem erro galera, sem erro. Você faz um círculo círculo perfeito. Pronto. Tendo a X. Aqui, agora você vai só ligando eles. Ligando, fazendo em ar. Para qualquer dúvida que você estiver tendo aí no tutorial, não deixe de comentar alguma dificuldade. Alguma dificuldade que vocês estão tendo para entender. Pronto. Feito o círculo. Agora vamos ao que interessa. E vamos aprender a desejar a NANO. Pronto. Agora bem aqui do lado, não é para ser no centro, que ela vai estar de meu perfil. Pronto. Você traça aqui uma linha na vertical. E abaixo aqui deste ponto que é o centro, você traça aqui na horizontal. Para dar a medida precisa para vocês, vocês coloquem 6 mm. Aqui marcamos a altura dos olhos. Fazendo aqui outro traço na horizontal. Essa definição aqui é a altura dos olhos, certo galera? Deixa eu só afastar um pouquinho essa linha aqui. Para dar o meu perfil, vocês abaixam um pouquinho para cá. Só um detalhezinho pequeno aqui. Eu vou fazer o esboço bem, uniforme aqui com o grafite HB. Para vocês observarem bem. Depois eu vou definir os traços do personagem com 2B. Pronto. Feito isso, agora vocês vão marcar aqui a orelha. A orelha vai ficar abrindo neste ponto aqui, pois aqui é a altura dos olhos. É onde vai ficar a orelha. Agora eu vou dar para vocês a medida precisa. Vocês traçam aqui, abaixo deste ponto, 2,5 mm. Vinte e cinco. Vou trabalhar com orelha. Vinte e cinco. Em linha reta. Vinte e cinco vocês marcam aqui. Continua em linha reta, vocês abaixam aqui mais quatro. Por que eu estou fazendo para vocês todo com a régua e dando mentiras? Para o seu desenho ficar bem feito. Porque aqui eu poderia fazer só no olho mesmo. Só numa base que aos poucos eu fosse desenhando, eu ia definindo o personagem. Mas como é para vocês aprenderem, eu tenho que fazer de forma bem simétrica e vamos fazer bem detalhada. Agora com a régua você vai colocar aqui sessenta e oito milímetros, quase sete, sessenta e oito. Traça aqui uma linha aqui na diagonal. Se vocês quiserem saber essa altura aqui, para essa, para essa daqui eu estou colocando quatro. Então eu vou traçar aqui uma linha aqui abaixo aqui. Essa é a base. Para vocês terem uma ideia de qual altura vai ficar daqui para cá. Para vocês terem uma ideia de qual altura vai ficar daqui para cá. Então, continuando essa mesma linha, você coloca aqui para cá doze milímetros, marque um ponto. ponto. Coloque aqui mais vinte e sete milímetros deste ponto. Concluir aqui este traço. Agora você vem marcar deste ponto. Marque cinco centímetros. Marque um ponto aqui. E daqui até este ponto. Marque nove. Pronto. Você pode dar um traço aqui. Agora daqui você coloca oitenta e quatro. Que é oito milímetros centímetros ponto quatro. Você coloca uma base aqui de um centímetro nessa altura. Agora se você não estiver observando bem este detalhe aqui, este é a imagem ruim. Vocês coloquem em HD. Porque aqui eu estou gravando. Sempre estou gravando em HD. Uma qualidade mais alta. Então coloque na resolução HD. Que vocês vão conseguir ver o exposto. De maneira bem. De maneira perfeita. E eu estou utilizando régua para dar processo de jeito. Que eu colheria muito bem. Só fazer um simples risco. Assim numa base. E como eu fosse fazer um detalhe. Eu ia ajeitando. Como eu faço nos speed art. Mas aqui como é tutorial. E eu quero que vocês aprendam. Então eu vou utilizar a régua para dar uma medida precisa. Para vocês. Saber. Colocar cada traço em posição. Assim vocês vão praticando. Praticando. Vão conseguindo fazer. Sem precisar da régua. Então com esse traço aqui. Agora vocês vão traçar. Até aqui. Neste ponto. E pode dar só a régua aqui mesmo. Vocês aproveitem para pegar este ponto aqui. Aqui. Arrumando esta basezinha aqui. Nesta bandinha aqui. De meia lua. E traço para cá. Então traço aqui. E pegando este outro ponto. Até aqui. Vocês podem também traçar outro. Vocês façam aqui. Um pouco em arco. Aqui. Já vou definir o braço. Já. Porque se eu fazer linha reta. Se eu fizer linha reta. Vai pegar aqui no rosto. Aí vai atrapalhar um pouco. Então eu faço aqui em arco. Depois a gente vai definir aqui o braço. Aqui. Eu fiz só um traço. Mas a gente vai definindo. Pronto. Marcando este ponto aqui. Aqui. Agora vocês vão pegar. Passar um pouquinho aqui. Um pouquinho. Passar aqui. Se vocês quiserem a medida. Vou dar aqui para vocês. Apenas quatro milímetros. Vocês podem marcar aqui. Vinte. E um milímetro. E continua até aqui. Até o encontro deste ponto aqui. Para ficar uma medida mais precisa. Vocês colocam aqui vinte e dois. E coloca aqui. Quarenta. Quarenta. Quarenta vem aqui vinte e dois aqui. Então. Tem que vir. Daqui. Vinte e dois. É essa largura. Certo. Tem que quarenta. Que eu posso fazer aqui na reta. Aqui mesmo. Vocês já estão conseguindo entender aqui. Que aqui é o braço. Dela. Aqui na cabeça. Nessa ponta até aqui. Vocês colocarem vinte e vinte. Essa ponta até aqui. E aqui vocês. Faz uma coroa aqui. Dessa altura. Mais ou menos. Olha. Aqui pegando este ponto. Vou deixar esse traço aqui em ar Ficou um pouquinho alto aqui Vou só baixar O traço está aqui abaixo E quando a gente for definir essa parte aqui A gente faz os cabelos E para concluir o esforço aqui do rosto Entra aqui na ponta da orelha Posso tecer uma linha reta aqui Agora vamos esboçar aqui uma pequena parte do cabelo Só para poder ficar mais fácil de acrescentar o detalhe Demarca um ponto aqui próximo E acompanhando este ponto aqui no círculo Vocês podem descer até aqui Fazendo aqui a primeira mecha aqui da frente Aproveitando também este traço Na ponta do traço aqui vocês podem levantar até Aqui fazendo aqui Acrescentando aqui a outra mecha Observe que a gente sempre está acompanhando aqui o esboço Já está entendendo que está criando forma aqui a nossa personagem Aqui do lado pegando aqui no traço Traço aqui Este círculo Você faz uma meia lua Traçando em arco aqui O peixe vai definir aqui o volume aqui do cabelo Aqui é o braço da Nami Acompanhando este traço aqui Você faz aqui um volume aqui E bem aqui desce E bem aqui desce Aqui você faz um pouquinho redondo Quando fica assim um bicudo E faz assim em arco até aqui Aqui do mesmo jeito Acompanhando este traço aqui você faz assim em arco Só um pouquinho de arco é só para não ficar reto né Porque o braço não é reto Para não misturar aqui para vocês com o esboço Eu vou contornar aqui com o 2B mesmo Para vocês saberem onde é que está o traço Correto e não ficar junto com o esboço Vou até adiviar aqui E até a próxima Pronto Aqui é o braço E nós podemos também concluir isto aqui E aqui está quase no ponto Eu não gosto de utilizar o grafite 2B Porque ele é muito ruim para afagar Só utilizo os tutoriais para vocês Que é para vocês enxergar melhor Só sai bem do vídeo né E vocês traçam aqui um braço Só para poder definir aqui o centro das costas Agora vamos esboçar esta parte da orelha Seguindo aqui o mesmo espaço do esboço A pessoa vai definindo aqui o formato da orelha Qualquer dúvida você estiver achando que está rápido o vídeo Vocês pause o vídeo Acompanhe aqui esta linha de esboço Se traça uma linha aqui E desce Fazendo aqui também o nariz Aqui definimos o nariz Junto com a sobrancelha Por isso é importante fazer esboço Para o seu desenho sair mais próximo do original possível Aqui a gente vai traçar o olho né Então você marca aqui Próximo esta linha vertical Acima O ponto aqui da linha horizontal Até aqui entre estas mechas Vamos marcar aqui a sobrancelha Eu vou passando aqui por cima da mecha do cabelo Depois a gente apaga aqui como a gente traçar a mecha Aproveitando esta ponta da mecha que ficou bem aqui Até aqui abaixo você vai fazer um arco Forma de arco aqui marcando aqui Define aqui o olho da Nami Observe aqui o Sanji do lado que é a tamanho de alegre Sai na aqui a Nami que ele tanto gosta Não é só ela né Toda mulher do ano pisa ela e gosta Bem aqui você marca aqui os persílios Agora aqui no centro Faça a meia lua marcando aqui o Aí eles né E a boca você pega bem aqui na serinha de esboço Até aqui Passa em arco Aí galera está gostando E o Sanji do lado aqui já está Alegre que ele pede no like de vocês Alegre que ele pede no like de vocês E faz um traço acima aqui marcando a pálpebra Agora eu vou traçar aqui essa linha do Fabio Agora eu vou traçar aqui essa linha do Fabio Acompanhando aqui essa linha do esboço Vamos fazer a solta ameixa Aqui é a mão dela Aqui tem uns cabelos que a gente vai fazer ainda Vou marcar aqui o brilho do olho Aqui ela também tem uma tatuagem Vamos fazer essa tatuagem dela Vou fazer aqui com HB Mas depois a gente vai definir aqui Primeiro você comece fazendo aqui uma meia lua E nessa linha aqui do traço do rosto Fazendo em arco E morrendo aqui Lembrando pessoal que sempre eu divido em dois vídeos Para que é mais longo O primeiro eu ensino vocês a desenhar E no segundo a colorir Aqui é a linha do pescoço Vou definir agora aqui as trações que nós fizemos Primeiro eu fiz com HB Agora eu vou definir aqui com 2B Porque se eu errar Com HB eu pago de boa E com 2B não Agora eu vou definir aqui com essa mão Vamos lá Aqui tem um bracelete também Observe que eu acompanho aqui o traço A gente vai desenhar aqui o dedo dela Até este final aqui E você levanta aqui até o próximo meio Passando aqui então Pegando aqui próximo A esta linha Fazendo aqui Outro dedo Aqui vem um detalhe aqui Que é o cabelo Próximo a este ponto final aqui Você traça aqui Em arco E continua aqui Fazendo aqui a primeira mecha No cabelo dela Olha que você pega aqui em arco Fazer até aqui É o que vem passando aqui um pouco no pescoço Só aliviar aqui só um pouquinho de esboço aqui Para vocês entenderem melhor Agora concluindo aqui esta parte aqui de cima Pode acompanhar aqui o mesmo esboço Pode acompanhar aqui o mesmo esboço Acompanhando aqui Você traça aqui paralelo Fazendo um pouquinho de arco E vem aqui para o final você encosta E fecha aqui com algum cabelo Então aqui só fazemos aqui Só fazemos aqui os outros dedos Agora vamos fazer aqui A outra mão aqui Esta mão que vem por trás Junto com o resto dos cabelos Depois a gente vai fazer aqui Um detalhezinho que ela tem aqui E o outro detalhe que tem aqui também Fazendo aqui da ponta Fazendo aqui Fazendo até aqui Onde vai descer aqui o resto dos cabelos Vamos fazer aqui uma mecha de cabelo Eu vou marcar aqui o volume do cabelo Vou marcar aqui o volume do cabelo Vou marcar aqui para a próxima mão Pronto Faço aqui Um meio círculo, né? Pronto, galera Aqui só posso traçar aqui umas mechas aqui Depois eu vou passar limpo Depois eu vou passar limpo Este desenho Porque Estou fazendo um congresso de HB Estava fazendo uma olhada muito forte Para vocês observarem bem Sempre passar limpo Se for fazer uns traços que a marca não mexe E aqui vamos definir aqui o dedo Olha como a gente apaga o jeito que fica Deixar marcha Agora vamos fazer aqui só um detalhezinho aqui, faço aqui um aninho paralelo aqui, um show, vamos fazer umas bolinhas aqui. Um biquíni de bolinhas. Passar um traço aqui de baixo. Tá quase concluído galera, o Sanji já tá morrendo de alegre. Agora vamos fazer só aqui um acessório que ela tem aqui na mão e concluímos aqui o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aprendi daqui um pouco com a DCM. A gente vai continuar com a segunda parte onde a gente vai aprender a colorir. Sempre os vídeos de coloração é bem mais rápido, pois no canal também já tem vários tutoriais ensinando a colorir. Não esqueça sempre de pausar o vídeo e colocar em HD. Eu só vou aqui passar a limpa, fazer o contorno e encerramos o vídeo. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido por fazer esse vídeo. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos, principalmente aquele seu amigo que é fã. Jampis. É um anime muito foda mesmo. Tá entre os primeiros, né? Mulheres. Do mundo. Então é isso aí pessoal. Obrigado a todos, tudo de bom sempre. E fique com Deus. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti